O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal negou um pedido de eliminar para revogar a prisão preventiva do bicheiro Ailton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, um dos chefes da cúpula da contravenção carioca. O ministro considerou que os elementos apresentados pela defesa não justificam uma decisão provisória no caso. O capitão Guimarães foi preso em 2022 durante a operação Sicário por suspeita de ser o mandante do assassinato do pastor Fábio Aguiar Sardinha num posto de combustíveis. O crime ocorreu em julho de 2020 em São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro.